Olá amigos do canal tudo bem com vocês então viemos fazer esse vídeo aqui a pedido do inscrito como cancelar a intenção de venda e lembrando esse vídeo é especificado para o DETRAN RJ os outros DETRAN eu não sei qual o procedimento que essa semana aconteceu algo muito desilegante teve um inscrito que só faltou me bater nos comentários dizendo que eu estava ensinando errado que não era aquilo mas o que acontece pessoal tem que ver a data que o vídeo foi postado essas coisas mudam pode ser que semana que vem o presidente do DETRAN entenda de uma forma diferente do procedimento que venha mudar para que venha ser agilizado que acabou a pandemia que estamos torcendo por isso e que venha ser diferente tá ok vou pedir para o editor colocar embaixo a data da gravação vai ficar até o final do vídeo tá e pedir para os irmãos se inscreverem no canal dá aquele like quem gostou quem não gostou dá o like também vamos passo a passo tá vamos lá agora digitar aqui DETRAN RJ DETRAN RJ vamos lá apareceu lá em cima apareceu vamos lá então meus amigos ó página inicial do DETRAN acho que tem quadradinho para vocês né veículo agora vamos descer um pouco a página você vai vir ó vamos achar aqui formulários como nosso amigo lá gostou coloca a setinha editor coloca a setinha isso aí queria que vocês prestassem atenção amigos não adianta o vídeo vídeo não vamos até o final tá porque eu vou voltar explicando aqui que não é só o procedimento imprimir o formulário não é só isso não e vamos lá aqui ó o formulário o cancelamento da intenção de venda tá vendo cancelamento da intenção de venda vamos lá clica nele tá olá imprimir o e a tá joga lá para baixo aqui eu tô no notebook da minha esposa aí tomei perdido aqui apareceu isso que eu queria mostrar para vocês tá deixa eu puxar aqui para baixo ver como é que funciona para a gente ver consigo tá olha aqui essas informações que eu tenho foram dadas pelo DETRAN para a data de hoje que está aparecendo aí vocês estão vendo aqui os documentos necessários tá vendo esse Duda ele está escrito de forma errónea e não há necessidade de pagar tá ok agora eu vou falar para os amigos do canal vocês vão pegar tá vão preencher esta folha que vocês vão imprimir aqui eu posso deixar até no final um print dela vou deixar um print dela no final tá bom vocês vão pegar e vão ligar para o telefone que tá aparecendo agora no vídeo tá coloca aí editor é o 34604040 é o 346040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040 ter aglomeração nos postos por isso que eu estou falando esse procedimento é para o dia de hoje ou os próximos dias, podem mudar alguma coisa, vamos torcer que a pandemia acabe, ai se eu ligar 13 horas e 15 minutos pode? pode, mas é arriscado as vagas já terem acabado, você corre esse risco, tá ok meus amigos? espero ter ajudado vocês tá, qualquer coisa que eu faço aqui é sempre na intenção de ajudar não foi na intenção que aquele escrito quis imputar a minha pessoa que seria prejudicar, estar ensinando errado, nunca isso, tá ok? então no final vou deixar ai o print dessa folha mas já ensinei como imprime e como de praxe fiquem com Deus! tchau! 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 tchau!